Olá, bom dia. Já estamos no ar com o governo agora. Penas mais duras para pessoas que maltratarem animais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei que estabelece prisão para a prática deste crime. A pena passa a ser de reclusão, de dois a cinco anos, além de multa. Nem parece que há apenas três meses o Sansão sofreu um ataque que o deixou sem as patas traseiras. O Pitbull foi mutilado por um vizinho do Natan, que mora em Minas Gerais. Ele recebeu tratamento e ganhou um carrinho para se locomover. Não tem volta, a gente vai dar a melhor qualidade de vida possível para ele. Ele é muito forte e está fazendo uso ao nome dele também, né, Sansão. Um guerreiro muito forte e creio que ele vai ficar muito bem. O caso teve repercussão nacional e o bichinho, vítima de maus tratos, virou símbolo da luta por uma punição mais rígida a quem pratica este tipo de crime no Brasil. A chamada Lei Sansão endurece a pena para quem machucar, mutilar, praticar maus tratos ou abusos contra animais silvestres ou domésticos. A partir de agora, quem agredir animais poderá ser condenado à prisão com penas de reclusão de dois a cinco anos mais multa. A Lei Sansão tem um item específico para punir maus tratos a cães e gatos por serem os animais domésticos mais comuns. Quem não demonstra amor por um animal como um cão, por exemplo, não pode demonstrar amor, não me entender, por quase nada nessa vida. Aquele que, porventura, esteja reclamando da lei agora, né, vem reclamar dela agora, uma coisa muito simples. Se você não sabe, não quer tratar com carinho, com devido respeito, um cão ou um gato, é simples. Não o tenha em casa. Esta voluntária trabalha num abrigo em Brasília que cuida de 70 animais. Para ela, a nova lei vai ajudar a diminuir o número de casos de maus tratos contra animais. A mudança é importante para coibir esse tipo de crime contra os nossos animais. Nós vemos muitos casos que ficam até impunes porque não existiam leis capazes de amedrontar essas pessoas que maltratam os nossos bichinhos todos os dias. Eles são inocentes, não sabem como se defender. Então, cabe a nós protegê-los. E hoje, o presidente Jair Bolsonaro lança a Política Nacional de Educação Especial e também um novo Crédito Habitacional para Sentados. A repórter Gabriela Noronha tem as informações. Agora à tarde, o presidente Jair Bolsonaro participa de reuniões com ministros e representantes do governo. Além disso, o presidente vai participar de dois eventos. O primeiro é o lançamento da Política Nacional de Educação Especial e homenagem ao Mês dos Surdos. Lembrando que o Dia Nacional dos Surdos foi comemorado no último sábado, dia 26. O presidente também estará na cerimônia de lançamento do novo Crédito Habitacional para Assentados. Durante esse evento, que vai contar também com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, será assinada uma instrução normativa com novas regras para concessão, acompanhamento e fiscalização das modalidades habitacional e reforma habitacional. Com as mudanças, o recurso passa a ser depositado diretamente na conta do próprio assentado, que poderá acessá-lo por meio de um cartão magnético em seu nome. Gabriela Noronha, para o Governo Agora. E a Receita Federal paga hoje as restituições do quinto lote do Imposto de Renda a quase 3,2 milhões de contribuintes. O valor total do crédito bancário chega a 4,3 bilhões de reais. Para saber se teve a restituição liberada, é só acessar a página da Receita Federal na internet. O Fundo Estudantil vai oferecer 50 mil vagas remanescentes do FIES. As inscrições começam no dia 6 de outubro e podem ser feitas até o dia 13 de outubro, no endereço eletrônico fies.mec.gov.br. De acordo com o Ministério da Educação, a ocupação das vagas será de acordo com a ordem da conclusão das inscrições. E o Programa Universidade para Todos, o ProUni, também tem vagas remanescentes. São 90 mil no total. E hoje é o último dia de inscrição, que deve ser feita no site do programa, em prouniportal.mec.gov.br. O programa oferece bolsas integrais ou parciais em universidades privadas de todo o país. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho